Apesar da interdição indicada pela Prefeitura de Campos, o Morro do Itaoca continua movimentado. Atletas de várias modalidades e amantes da natureza estão frequentando o lugar regularmente. Até agora, Rodrigo não encontrou nenhum impedimento. Eles falaram para tomar cuidado, tomar bastante cuidado na subida, na descida. E como não está tendo restrição agora, infelizmente a gente usa o morro para morro, para treinamento e a gente precisa dele. Então a gente precisa que o pessoal dê uma atenção especial para essa limpeza, essa manutenção. Agentes da Guarda Municipal estavam presentes no principal acesso ao morro. Eles aguardavam o Guarda Parque para dar apoio e passar orientações sobre a liberação para a subida. No entanto, o profissional não estava no local. E a ausência do poder público tem sido uma das maiores reclamações de quem frequenta o ponto turístico. Muitas vezes o banheiro está fechado, então a gente quer usar e não tem como usar. Então era importante que além de ter o banheiro, mas que ele estivesse de forma boa para a gente utilizar. Carly usa o espaço para treinar para competições. A interdição prejudica o desempenho. Então, aqui o Morro do Rato para a gente é o principal ponto de treinamento, tanto para nós ciclistas como para o pessoal que compete corrida. Então a gente precisa dele, porque é o único lugar, como planície, é o nosso único morrinho que tem uma altimetria boa. E a gente precisa muito dele e tem estado bem desamparado pela prefeitura. Muito mato, aquele deslizamento lá também está muito ruim. Então eu acho que a gente merece um pouquinho de atenção, porque eu acho que o esporte transforma vidas. Durante a subida dá para observar que o mato toma parte da pista. E esse cenário gera insegurança para a população. Desde dezembro do ano passado, este trecho está interditado. Mas com exceção da sinalização do local, até chegar aqui, quem sobe o morro não recebe nenhum tipo de orientação com relação ao risco no trajeto. No caso, é também a primeira vez que a gente está subindo. A gente se surpreendeu com esse trecho. E aí, você se sente segura passando por esse local dessa forma como está? Então, dá um pouquinho de medo, né? A gente olhando assim, passa um pouquinho mais longe. O Morro do Itaoca está na área de proteção ambiental Serra do Itaoca. Coberta de mata atlântica, o habitat é um espaço de espécies únicas. Com o aumento do número de frequentadores no ponto turístico, a preocupação dos especialistas é impactar o ambiente de forma negativa. O Morro do Itaoca deveria ser transformado num parque municipal e não numa área de proteção ambiental como acontece agora. Quer dizer, o parque municipal é o mais restrito. Haveria um ponto de visitação com controle muito grande, né? Por exemplo, as pessoas que praticam asa delta e outros esportes poderiam estar lá. Mas a parte mais nativa, a parte mais selvagem, a parte florestada, com fauna nativa, deveriam ser protegidas para evitar o lançamento de lixo, a penetração de pessoas. Isso deveria acontecer. Mas há a forma mais simples de se criar uma unidade de conservação, porque não exige indenização. Eu acho que a Secretaria de Turismo deveria investir em alguns pontos da nossa cidade, principalmente do Morro, que a vista lá é muito bonita. Além de trazer o lazer e uma saúde mental e física para as pessoas, é importante a gente hoje incentivar as pessoas a conhecerem os lugares bonitos da cidade. Não podemos deixar de enaltecer também lá a Lagoa de Cima, que tem muitos pontos bonitos e a gente não conhece. Na verdade, muitos pontos turísticos eu passei a conhecer após a praticar o esporte.